Eu gostaria que vocês tivessem uma certa paciência comigo, uma certa condescendência, porque não dá para que eu responda todas as observações que vocês colocam abaixo do vídeo, mas eu leio todas, às vezes tem 400 observações, pelo menos eu dou uma olhada, sei do que vocês estão falando e deixo o meu e-mail aqui embaixo do vídeo para vocês fazerem questões, enfim, se comunicarem comigo. Eu sou um intelectual, um filósofo, um professor. Professor, eu não tenho nenhum objetivo, senão o de fazer com que as nossas gerações mais jovens pensem, reflitam, melhorem esse país. Então, eu tento responder para todas as pessoas, eu tento estar inserido na conversação. Bem, dito isso, eu queria passar agora para o tema exato desse vídeo, que vai ser bastante curto, que eu quero só comentar com vocês a seguinte coisa, parece, tudo indica que o Levi foi de fato chamado para ser o presidente do BNDES. O Joaquim Levi agora, então, integra a equipe do Paulo Guedes. Se o Bolsonaro vai aceitar isso ou não, agora já é tarde, porque se ele não aceitar, vai ser por uma questão de imprensa. Porque o Paulo Guedes já convidou, já deve ter falado para ele, enfim, já está na equipe, e tem mais outros três que foram também do governo Dilma, como o Levi, e que foram do governo Temer. Então, tudo indica que agora, a partir de agora, eu acho que qualquer bolsonarista de bom senso, qualquer pessoa que votou, bolsonarista não, porque não tem bom senso, mas qualquer pessoa que votou no Bolsonaro, já deve estar começando a dar os primeiros passos para perceber que não se tratava de uma renovação. E também, agora, eu acho que uma pessoa assim, se ela tiver o mínimo de dignidade para com ela mesma, ela deve agora procurar saber quem é o Bolsonaro. Se antes da eleição ela não quis saber, porque ela estava com ódio do PT e queria tirar o PT do poder, aliás, nem o PT nem estava no poder, era o Temer, mas ela queria dar um voto anti-petista. Se ela fez isso de modo irracional, agora, daqui para frente, como ela vai enfrentar esse governo, ela deveria, então, agora saber quem é o Bolsonaro, investigar, saber por que ele está pegando essas pessoas, saber que ele é um deputado que sempre serviu o Temer, sempre serviu as elites, ele votou a favor de tudo que o Temer queria que ele votasse, e saber que ele é uma continuidade com a parte mais corrupta que havia no governo do PT e da Dilma e do PMDB. Tanto é que a equipe vai ficar a mesma. Eu não estou falando que o Levi é corrupto. Eu estou dizendo que a ligação é umbilical. E estou dizendo mais, estou dizendo que, mais uma vez, se confirma uma outra coisa que a gente dizia. Qual? Ele não tem equipe. Então, ele está fazendo um catado daquilo que existe. E terceira coisa, agora sim, agora um pouco mais profunda, é analisar por que o Levi. E o que significa o Levi no BNDES? Bom, primeiro, o Levi é da gestão anterior. Ele não tem absolutamente nenhum, nenhum interesse e fazia aquilo que o Bolsonaro dizia que ia fazer. Vamos abrir a caixa preta do BNDES para saber quem que ele serviu e quem que ele não serviu. Não vai mais abrir caixa preta nenhuma. Porque o Levi não tem interesse em trazer à tona as falcaturas de um governo que ele participou. Isso aí não é interessante para ele. E o Bolsonaro sabe disso, o Paulo Guedes sabe disso e isso está tudo já acertado. Agora, o que significa o Levi em termos históricos, em termos da nossa compreensão do trajeto que o Brasil vem passando? Ele significa a seguinte coisa. Ele é um economista da escola de Chicago, junto com o Paulo Guedes. Eles têm uma visão muito simpática ao neoliberalismo. Eles têm uma visão, portanto, de enxugar salário de trabalhador, tirar direitos trabalhistas e fomentar o desenvolvimento do país através dessa ideia de que, com menos direitos, você tem mais empregos. Essa ideia é neoliberal. Ela não funcionou no governo Temer. Depois de um ano, nós estamos com o mesmo nível de desemprego. E agora ele vai aplicar isso, junto com o Paulo Guedes, para a próxima gestão. Que agora se mostra como uma continuidade. Bom, mas por que a Dilma, então, escolheu esse cara? E aí está o problema da questão da Dilma. A Dilma, em determinado momento, a hora que o déficit público começou a aumentar, ela não sabia mais o que fazer. E, ao invés dela seguir pela cartilha da social-democracia, ela tentou mudar. E por que ela tentou mudar? Porque, em determinado momento, ela começou a achar que ela podia romper com o PT. Talvez ir para uma outra sigla e governar sem o PT. Com uma outra política econômica, inclusive. Porque ela começou a cismar com a corrupção do PT. Só que ela não percebeu que ela já estava envolvida, ela mesma, na corrupção. Por quê? Porque ela já tinha usado o Caixa 2. Ela já estava na segunda gestão dela. E, portanto, todo o aparato de trabalho ao qual ela estava fazendo, já estava envolvido com a corrupção. E aí ela ficou titubeando. Lembra aquele período que ela parecia que brigava com o Lula? Não brigava e voltava? Isso foi um drama para ela. Foi um drama. O Ciro avisou sobre isso. O Ciro chegou a falar, a Dilma é uma pessoa honrada. A Dilma é uma pessoa honrada. O problema dela é o erro econômico. O que o Ciro quis dizer com isso? Que a Dilma não estava envolvida diretamente na corrupção, mas ela tinha seguido um caminho econômico que estava prestes a tentar um rompimento. Mas aí ela voltou atrás. Ela tirou o Levi e voltou atrás. Mas aí já não dava mais tempo. Ele já tinha feito um caminho ortodoxo para a economia. Já tinha arrebentado ela eleitoralmente, porque o eleitorado da Dilma percebeu que aquilo foi uma traição. E pior, a hora que ela retrocedeu é porque ela percebeu que qualquer pessoa que ela pusesse aqui e ali, a pessoa era corrupta. Coisa do Banco do Brasil. Ela tirou o presidente do Banco do Brasil, pois o outro era mais corrupto. E ela percebeu também que ela própria estava envolvida, porque ela fazia parte de todo o esquema, ainda que não recebesse diretamente, a própria campanha dela havia sido financiada assim. E aí foi virando uma angústia a ponto de, no dia do impeachment, ela sair sorrindo. Ela tirar um peso horrível das costas. Isso que foi assim a Dilma. Mas agora, como nós já sabemos para onde vai o governo Bolsonaro, a gente pode então agora, todos vocês, telefonar, mandar e-mail e tentar se encontrar com a Janaína Pascoal. Exatamente. Por quê? Porque a Janaína disse para mim que ela ia apoiar o Bolsonaro por conta de que o Bolsonaro ia extirpar o PT. Que o Bolsonaro significava a continuidade do impeachment pela qual ela lutou. Ou seja, ia haver um rompimento com o passado. Eu, quando ela me disse isso, olhei assim e falei, meu Deus do céu, será que essa moça... O que será que essa moça pensa, né? Mas eu senti que ela estava sendo sincera, que realmente ela acreditava nisso. Então está agora, é hora de ligar para ela, falar assim, e agora, né? Como é que fica, né? Porque daqui para frente vai ser cada vez mais esse tipo de coisa, cada vez mais tramas continuístas. E olhe lá, gente, o boato de que o Bolsonaro vai salvar o Temer das grades, dando algum emprego para ele fora do país, uma embaixada, alguma coisa assim, está crescendo. E onde a fumaça pode haver muito bem fogaréu, tá? Então não se esqueçam da Janaína, tá bom, gente? É isso.